Cristo tem amor por mim Sim, Cristo me ama, a Bíblia sim me diz Sim, Jesus me tem amor, é meu mestre salvador Ele sempre tem prazer de crianças receber Sim, Cristo me ama, a Bíblia sim me diz Salvação me deu Jesus, quero andar na sua luz Quando Cristo retornar, viverei no eterno lar Sim, Cristo me ama, sim, Cristo me ama Sim, Cristo me ama, a Bíblia sim me diz Sim, Cristo me ama, a Bíblia sim me diz A Bíblia sim me diz A Bíblia sim me diz